Gente, o vídeo de hoje é aqui no Centro de Artes e Cultura da cidade de Shenzhen. Olha aqui onde eu estou! É um lugar enorme, com muita coisa interessante e legal que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. Vem comigo! E aqui na entrada tem esse painel, com todas as exibições, performances, eventos e o que está rolando de mais interessante aqui nessa região, com propaganda de cafés, restaurantes ali. E aqui um banner enorme, com todas as exibições que estão sendo expostas neste momento aqui. Aqui também tem outro cartaz dessa exibição. E aqui é a lojinha da lojinha do museu, com várias coisas artísticas. E essa daqui é a lojinha por dentro, com várias coisas de arte, obras, inclusive obras temáticas das exibições que estão sendo exibidas aqui. Olha a loja inteira. bastante livros, várias coisinhas, enfeites. Olha que amor! Xícaras, livros... Olha que lindo! Esses caderninhos aqui, com florzinha, com amor. Tem muita coisa interessante e diferente aqui. Aqui já tem uma exibição, tem várias galerias que dá para escolher. Cada lado que a gente olha aqui vai ter uma galeria de arte, uma exposição diferente. E essa daqui é a entrada principal. Lá é a entrada principal. Daí aqui nós temos as vending machines para comprar os bilhetes para as exibições. Aqui é a máquina da Powerbank, que eu já mostrei para vocês. E aqui é para comprar os ingressos. Ou compra direto aqui na recepção, em informações. Aqui na entrada também tem uma réplica, uma maquete de como é. Ih, vai aparecer minha sombra lá, gente. Se inscreva no canal! Mas olha que lindo que é a maquete também. É enorme! Aqui, no segundo andar, a gente tem essa vista linda. E tem bastante gente hoje. E dá para ir mais para cima aqui, que tem mais salas de exibição lá. Nesse andar já dá para sair para fora. E temos uma linda vista dessa região aqui, que o nome é Sheko. Estamos na área de Sheko, aqui em Shenzhen. Lá está aquele barco que tem restaurantes e hotel dentro. E olha que interessante! Lá adiante dá para enxergar o Bullet Building, aquele prédio que eu já mostrei para vocês várias vezes aqui no canal. E daí aqui dá para subir mais ainda. Daqui a pouco eu vou lá mostrar para vocês, que é muito linda a vista de lá. E aqui é um parque lindo. Lá já está a vista para o mar. E aqui é um parque todo florido, bonito, verdinho. Aqui é uma escultura. Acho que depois eu vou mostrar para vocês o que tem naquela escultura, que é bem interessante. Aqui é um panorama do terceiro andar do Centro de Artes e Cultura, aqui em Sheko, em Shenzhen. E logo aqui tem uma sala de exibição que é gratuita, que é interativa e gratuita. Vamos dar uma olhadinha bem rapidinho? Aqui está então. Dá para escutar ali o que eles dizem. E aqui dentro tem esse espaço aqui, que é um teatro. Então aqui às vezes também tem concertos e exibições lá dentro. Aqui alguns nomes, alguns artistas que estão em cartaz. E ele é todo bonitinho lá dentro. Aqui as performances, o calendário das performances que vão ter em breve. E aqui um negocinho para tirar foto, uma roupinha sendo exibida. E logo aqui, quando a gente vir a esquina, a gente já tem esta vista linda. Olha que lindo que é. Vou lá pertinho mostrar para vocês. Muita gente vem até aqui para ir lá do lado de fora, que a vista é realmente muito linda. E os vidros, ó, todos cheios de adesivos dessa exibição que está acontecendo aqui. E o pessoal aqui sentadinho, descansando e apreciando esta vista aqui. Com este marzão todo, neste dia de verão. Aqui, ó, enquanto as pessoas ficam ali, apreciando esta vista maravilhosa neste dia lindo e quente. Aqui tem outra entrada aqui para o último andar. Ali um café que está fechado. E um belo e lindo jardim. Com este sol que está torrando. Gente, esse dia tinha muito vento e áudio ficou muito ruim. Mas eu estava mostrando essas florzinhas ali, linda, 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 nessa paisagem. Desse lugar que é o mais alto, onde as pessoas vão para ter esta vista maravilhosa. Depois de subir essas escadas enormes, num dia quente, que mata qualquer um. E daí as pessoas ficam ali, olha, naquela pontinha, numa filinha, porque ali tem uma vista muito bonita, realmente. Daí logo lá adiante tem o Pier de Shenzhen, onde sai o ferry para Macau, Hong Kong. E todos aqueles morros lá são de Hong Kong. E lá longe a gente pode ver a ponte entre Shenzhen e Hong Kong. Aqui é uma saída e entrada. O pessoal lá tirando foto ainda. E aqui seguimos a luta para descer a escada. Está um dia bem agradável, apesar de ser muito quente. Eu vou mostrar para vocês lá onde o pessoal fica sentadinho, porque tem vários cafés. Aqui, olha, a gente tem vários cafés aqui embaixo. Lá tem outro. O pessoal fica sentadinho aqui tomando um café, um chazinho. Ou sentadinho aqui, olha, apreciando essa bela vista. Aqui nas escadas, olha, já tem alguns cafés que colocam umas mesinhas e umas cadeirinhas aqui, olha. Olha que amor esse lugar para comprar chá, gelado e café. Sorvete. E aqui uma das áreas mais famosas, onde as pessoas vêm sentar, admirar essa vista linda. Comer aqui ou tomar um cafezinho. A escadaria aquela é lá que sobe, olha. Logo aqui tem um hotel. Gente, está um dia tão agradável. Olha que quantidade de gente que fica sentada aqui, olha. Apreciando essa vista maravilhosa. Mas também, né? O dia está muito, muito, muito lindo para tomar um chazinho gelado, um cafezinho. E esses prédios aqui, olha, gente, são literalmente de milhões. Porque tem que ser muito rico para morar. Imagina com essa vista toda aqui, olha. Vista para o mar e os morros de Hong Kong. Gente, aqui dentro tem uma rede de café chamada Gaga. Mas eles inovaram e fizeram o Gaga Art Space. Que é um lugar mais artístico, olha. Lá dentro tem umas obras de arte espalhadas pelo recinto. Incrível, né? Aqui tem outro cafezinho. Muito lindo e fofinho. Bem aconchegante. Bastante lotado. Olha a quantidade de gente. Plena quinta-feira de tarde. Quatro da tarde. Gente, olha que amor. Gente, tem bastante gente aqui nessa época. Porque a gente está num período de férias escolares. Geralmente, nos outros meses, não é tão cheio assim no dia de semana. Mais no final de semana. Só que agora está lotadinho por causa das férias de verão. Do meio do ano aqui da China. E temos aqui dentro também uma escola de balé. National Ballet of China. E aqui está o estúdio. Tem umas roupinhas aqui de balé. Você, Cisne Negro. Será que você... Gente, olha que linda que é essa escada aqui. É mármore isso? Mármore azul. Não faço a mínima ideia, mas eu achei muito bonito. E aqui, gente, está a vista do Centro de Artes. De Chico, olha aqui. Abri um pouquinho o ângulo para vocês. Lá que está aquela escadaria toda. Olha que o pessoal tira foto lá naquela ponta. Eu estive lá naquela pontinha também para mostrar a ponte de Hong Kong lá para vocês. Aqui nós temos uns vendedores ambulantes com algumas coisinhas coloridas para as crianças. Mini ventilador e leque, né? Para aturar esse calorão. E também os balões coloridos. Olha que bonito que fica esses balões coloridos com essa vista. Linda, 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 linda. E aqui eu já estou no parque, gente. Que eu mostrei para vocês lá de cima. E se tem uma coisa que Shenzhen sabe fazer são espaços com muita natureza, flores e beleza. Olha aqui que lindo a quantidade de flores que tem aqui. É muito lindo, né? E chineses adoram flores. Então sempre vai ter vários chineses. Agora tem pouco até, mas recém pouco tinha umas meninas aqui tirando fotinho com essas flores. Porque está muito bonito. Aqui, gente, sempre tem gente que vem aqui tirar foto. Tem várias agora com umas florzinhas neste caminho tão bonito, ó. Olha aqui, gente. Cheguei na sereia. Eu estava lá, ó. No Centro de Artes e Cultura. Bem lá que eu estava gravando essa parte aqui, ó. Da sereia segurando uma pedra. Que é uma mitologia chinesa aqui. Que ela está cobrindo um buraco no céu. Tipo, para parar uma tempestade. Alguma coisa assim. Não lembro direito. Mas é alguma coisa assim. Olha que bonita que ela é. Com esse céu. Então está incrível. E aqui, ó, gente. Do lado de fora a gente tem essa instalação artística. Muito interessante. Que fica bem aqui do ladinho, ó. Logo ali está a sereia que eu mostrei para vocês agora há pouco. E ela é toda feita de fibra de vidro, eu acho. Ou cordas de fibra de vidro. Alguma coisa assim. Ela é muito linda. Gente, e aqui está, então, o nome deste local. Que é Sea World Culture and Art Center. E lá sou eu. Não se esqueçam de se inscrever no canal, gente. Que estou me esforçando aqui neste calorão para fazer este vídeo para vocês. E aqui, gente, está o lado de fora daqueles cafés que eu mostrei lá do lado de dentro para vocês. Porque eles também têm mesinhas e cadeiras aqui do lado de fora para as pessoas sentarem e aproveitarem o dia. Aqui tem umas crianças brincando nas águas. E logo aqui já tem outra instalação artística. Olha que bonitinha. Toda feita de metal. E para lá já está o mar novamente. Aqui o Gaga que eu mostrei para vocês. Que ele tem essa pegada mais artística porque ele está aqui no Museu de Artes. E aqui dá para ter uma noção de mais ou menos o que eles servem. Tem docinho, batata frita, café, chá gelado e muitas outras coisas que eles têm no menu. Gente, essa daqui é a entrada do Museu de Artes e Cultura aqui de Shenzhen. Eu comecei o vídeo de trás para frente, parece, né? Eu comecei lá dentro do museu. E estou terminando mostrando como ele é aqui fora na entrada. Porque eu tive a ideia de gravar esse vídeo quando eu estava lá dentro e lá do outro lado. Aqui, então, a gente do outro lado da rua. O Centro de Artes e Cultura de Shenzhen. E aqui o I Love SK, que é Sheko, que é o nome dessa região onde está o museu. E aqui, gente, inclusive, nessa região onde é Sheko, tem este barco aqui de mentira. Que abriga vários restaurantes e um hotel. Que é o highlight aqui dessa região. Porque aqui de noite fica muito bonito que aqui nessas águas tem um show de luzes e águas. Que é muito, muito bonito. Aqui, gente, esses vaporzinhos de água para aguentar o calor e para as plantinhas não morrerem. Eles colocam aqui perto das plantinhas que é para elas não morrerem de calor. Como podemos ver, todo mundo quer vir aqui para tirar foto com este barco. Porque ele é bem famoso aqui nessa região. E aqui, gente, tem uma feirinha que não é itinerante porque ela está sempre aqui. Ela fica com mais coisas de noite. Mas agora que está quase 5, 5 e meia da tarde, eles já abriram para de noite venderem seus produtos, artesanatos. Várias coisinhas legais e interessantes. E logo aqui na frente, ó, temos o calçadão principal dessa área de Sheko. Que é uma área chamada Sea World. Temos aqui o calçadão principal. Logo ali um prédio famoso. E aqui a loja da Vivo, que é uma operadora de telefone aqui que é muito famosa. E este prédio de noite fica incrível. Vou ver até se eu consigo algum vídeo, alguma coisa que eu tenho no celular que eu tenha vindo aqui de noite. Porque ele fica todo iluminado e bonito. Gente, olha que amor! Dá para tirar foto aqui com as florzinhas. Que lindo! Com essa obra de arte. E o que não pode faltar na China são crianças brincando nessas fontes aqui de água, ó. Que tem em vários lugares da cidade. E no verão as crianças fazem a festa para se refrescar. Dá vontade da gente entrar, inclusive, né? Tem McDonald's, KFC, várias coisas aqui, ó. Lá está o barco que eu mostrei para vocês de pertinho antes. E este prédio famoso aqui. E hora de ir embora, né, gente? Vamos de metrô! Gente, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixar aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo e deste lugar maravilhoso. E também compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês. Espero o like de vocês e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!